A festinha privada da Celine ainda está rendendo muito A Lisa mostrou seus dotes no Polydance e impressionou a galera que estava no local Onde aconteceu a after party do evento Sem medo do Ban, a Lisa subiu e se jogou no Poly Tal qual ela fez no MV de La Lisa E mais, nesse vídeo você vai ficar por dentro de todas as vezes que a Lisa ajudou o Sr. Park Bogom Que durante o evento da Celine, eles tiveram diversos momentos fofos juntos E nesse vídeo você vai ficar por dentro de tudo o que rolou Inclusive da atitude linda que o Bogom teve com a Lisa durante a after party da Celine Ele foi todo cavalheiro E infelizmente a festa acabou A Lisa teve que voltar para a Coreia do Sul E não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias Talvez agora ela volte a continuar trabalhando no comeback do Blackpink Essa é uma edição super especial do Blackpink News Esse quadro que todo mundo ama Como todos já sabemos, ontem no dia 27 de junho A Celine realizou um dos maiores eventos do ano Esse fashion show para a coleção de verão masculina da marca vai entrar para a história E para isso eles convidaram o trio mais poderoso do K-pop Que foi a Lisa do Blackpink, o V do BTS e o ator Park Bogom Apesar da festa já ter acabado, quem disse que o assunto morreu? Bom, esse momento icônico e bem histórico ainda está rendendo e muito meus queridos A viagem da Lisa para Paris foi sim icônica E após o desfile da nova coleção da Celine O trio Lisa, V e Bogom saíram para jantar Mas depois do jantar os três seguiram aí para uma festinha privada Para uma after party realizada pela Celine Lá na after party da marca estavam os modelos, influenciadores E a galera que trabalhou no fashion show da marca E o trio mais badalado dos últimos dias participou também da festa E comemorou muito nessa festinha que aconteceu E olha gente, saiu cada vídeo esquisito dessa festa Que só assistindo mesmo para você acreditar Durante a after party do evento rolou um desafio entre a galera que estava lá se divertindo no local O desafio era basicamente para mostrar suas habilidades no pole dance Já que o ambiente já estava todo preparado O espaço já estava montado para que a galera se jogasse nesse pequeno desafio do pole dance E não é que a Lisa se envolveu nele? E a Lisa que não é boba e nem nada se jogou Se bem que a diva já havia mostrado para o mundo inteiro E seus dots com um instrumento Lembram do debut solo da Lisa com a Lisa? Em uma das partes do MV A Lisa tem uma cena onde ela dança no pole dance Ou vocês já esqueceram desse momento icônico Ela resolveu testar as habilidades novamente De primeira ela não foi tão bem assim Mas depois ela pediu mais uma tentativa E não é que a Lisa arrasou no pole dance pessoal Pois é, a Lisa se jogou no pole dance e destruiu muito Mostrando mesmo que ela aprendeu um pouquinho da técnica Porque esse negócio é muito difícil Você basicamente precisa equilibrar todos os músculos do seu corpo E fazer com que ele fique certinho Mas aí a Lisa conseguiu e se saiu muito bem E aí galera, vocês aprovaram as habilidades de dança da Lisa com o pole dance? Enquanto as redes sociais explodem falando das interações E dos momentos fofos do V do BTS com a Lisa A galera meio que jogou de lado o pobre coitado do Bugou Que também fez parte do evento E estava muito, muito lindo Mas sabem quem não fez isso de nenhuma forma com ele? A própria Lisa Que por diversos momentos fez questão de interagir com o rapaz Um desses momentos que a Lisa interage com o amigo É quando um jornalista avisa aí que vai tirar uma foto deles E a Lisa faz questão de puxar o amigo para mais perto Para que ele não fique de fora da foto Ou fique desleixado na foto Então ela toca nele e dá um sinalzinho Para que ele se aproxime mais dela E foi isso que aconteceu Outro momento também bem engraçado e interessante Foi quando o V e a Lisa estavam descendo as escadas E do nada a Lisa percebeu que o amigo O Bugou estava ficando muito para trás E que eles estavam andando muito rápido Então a Lisa do nada para Olha para trás e espera o Bugou se juntar a eles Já que o ator estava ficando aí distante dos dois E aí ele acaba cochichando algo para a Lisa E depois eles continuam andando Eu achei esse momento bem engraçado Um outro momento bem parecido com esse Foi quando a Lisa e o V já estavam no local lá E a Lisa percebe que o Bugou ainda não havia chegado Então novamente ela olha para trás Procurando o rapaz que acaba de chegar Então eles acabam rindo e conversando entre si Porque a Lisa percebeu que novamente Ele estava atrasado Ou o V e a Lisa andaram rápido demais E deixaram ele lá para trás Lisa e o Bugou parecem ter feito mesmo Uma amizade muito forte Além desses pequenos momentos da Lisa Procurando o Bugou durante o evento da Celine Outra interação super fofa E digna de admiração do rapaz com a Lisa Aconteceu no fim da festa privada realizada pela Celine Apesar do trio V e a Lisa e o Bugou ter ido Para a after party da Celine O Bugou ficou mesmo mais no cantinho dele Curtindo de longe Tanto que não tem tantos vídeos dele Interagindo com o pessoal lá na festa Eu acho que deve ser por conta dos dogmas Da religião do rapaz Ou porque ele é mesmo muito quietinho no seu lado Mas ele acabou surpreendendo os fãs do Blackpink Quando antes de irem para a after party Ele acabou emprestando o casaco que ele estava usando Para a Lisa usar É isso mesmo Eu acho que eles estavam em um ambiente muito frio Um dos dois devem ter percebido isso E ele resolveu emprestar o casaco dele para a Lisa Talvez como eu falei As condições lá não estavam muito legais E como a Lisa estava com uma blusa mostrando os ombros Ela poderia estar sentindo frio E o Bugou foi super gentil com a Lisa E emprestou o casaco dele para ela usar De qualquer forma Os Blinks admiraram muito a atitude do cantor Já que no final ali do evento A Lisa foi vista Foi clicada Segurando o casaco do ator O casaco que o ator havia emprestado para ela E depois Ele saiu também E sem um casaco Então é por isso que a gente sabe Que ele emprestou para ela Porque ela saiu com o casaco dele na mão E ele saiu sem um casaco Então ligando os pontos foi isso que aconteceu Essa era uma amizade que eu não sabia que existia Eu acho que você também não E que eles acabaram se tornando realmente bem amigos Que interessante isso né pessoal E a festa em Paris chegou ao fim Confirmando as especulações que estavam sendo compartilhadas Por muita gente nas redes sociais A Lisa acabou desembarcando super bem lá na Coreia do Sul Enquanto ela saia ela deu tchau para a galera Tchau para a imprensa Mandou beijinhos Enfim A Lisa como sempre muito simpática E respeitando muito todo mundo que estava lá presente E claro Ela estava linda Novamente Com o look completo da Celine Estava toda sorridente e muito feliz Mas por dentro a Lisa deve estar com uma ressaca gigantesca Já que ela chegou no hotel lá em Paris Apenas 4 horas da manhã Que foi a hora que a after party acabou Bom gente a Lisa já voltou para a Coreia do Sul E aí a gente não sabe o que vai acontecer agora Talvez ela volte a trabalhar no comeback do Blackpink E a cuidar dos gatinhos delas Mas qualquer novidade que sair É claro que você vai encontrar aqui no meu canal E por falar em Coreia Você sabia que já teve algumas músicas E alguns MVs do Blackpink Que foram banidos da TV coreana? É verdade Foram banidos da TV coreana Para você isso pode ser um absurdo Já que as letras e os videoclipes das meninas Aparentam não ter nenhum tipo de risco Mas para os coreanos Tem sim E para você entender É só assistir o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendação Que lá eu te conto quais foram essas músicas Quais são os vídeos E tudo mais Muito obrigado por assistir esse vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau